Este gesto de Vindimar, aqui em Terras do Marão, uma ação tantas vezes repetida pelo nosso poeta-filósofo Teixeira de Pasquais, não exatamente aqui, mas lá embaixo, a 10 quilómetros, no lugar de Gatão, Amarante. Mas esta ação de cortar o elo, separar o cacho de uva da videira, é figurativa do saudosismo de que Pasquais tanto nos falou e que nós portugueses sentimos de forma mais clara e expressamos de maneira mais autêntica. O saudosismo, uma teoria poética ou filosófica da saudade, deriva da nossa separação dramática com Deus. Isto é, Deus, ao existir, criou-nos, separou-se de nós, cortou a ligação divina que existia entre nós, que somos imprefeitos, e Ele, que é prefeito. Esta criação que se refletiu na expulsão do paraíso, na nossa queda dos céus para a terra, e agora, como crianças, órfãs e abandonadas, levamos no coração um sentimento que define a nossa própria existência e que se compõe da lembrança vaga da nossa origem, do seio materno, do momento da criação e a esperança de um dia lá regressarmos, de um dia voltarmos ao reino dos céus. Esta dualidade, lembrança da nossa origem e esperança de regresso define a saudade, sentimento tão português. Mas esta saudade, ou saudosismo, não é um sentimento impotente ou castrador, não é o recordar é viver, o cruzar os braços, sobrevivendo pelo passado e repudiando o presente e o futuro. Este é um sentimento que nos leva, através da lembrança que nos dá a segurança de um retorno ao paraíso futuro, e da esperança que nos dá o impulso para lutar e morder a vida. É um sentimento que nos faz vivos e nos acorda do sonambulismo em que andamos metidos, afuscados na banalidade e mediocridade do dia-a-dia e no esquecimento de que somos verdadeiramente divinos. Como nos lembra o pobre tolo, esse espectro inquietamente quieto no meio da ponte de São Gonçalo, e como são retratadas essas pessoas comuns que passam por ele, que atravessam os dias convultos, porque se esqueceram da sua divindade. O Agostinho, que se esqueceu que foi santo, passa o Agostinho da mercearia, vende arroz, açúcar, bacalhau, dá-nos o sustento e a vida em troca de dois farrapos indecentes. É um santo, mas não se lembra, não se lembra nem de Cartago, nem de Cristo, nem se confessa há vinte anos, ele que escreveu as confissões. Ou drama de Madalena, a Madalena da Torre, limpou as chagas de Cristo com a loira trança-revolta, viu Jesus no Calvário e Jesus apareceu-lhe depois de morto. Agora, a Madalena é a esposa arrependida de um moleiro que a espanca todas as noites ao ou a entrar em casa embriagado, etc, etc. Se há uma mensagem, é esta. Não esqueçamos os deuses que ainda somos.